Senhoras e senhores, o ministro das Relações Exteriores, embaixador Mauro Vieira, acompanhado da Vice-Secretária-Geral da Organização das Nações Unidas, Amina Mohamed, do diretor da Agência Brasileira de Cooperação, embaixador Rui Pereira, e da coordenadora residente da ONU no Brasil, Silvia Rux. A gente convida o ministro Márcio Macedo para contornar o palco. Convidamos também o senhor ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo. Neste momento, o ministro das Relações Exteriores e a coordenadora residente da ONU no Brasil assinarão o Marco de Cooperação das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável 2023-2027. Aplausos. Aplausos. Com a palavra, a Vice-Secretária-Geral da ONU, Amina Mohamed. Márcio Macedo, presidente da ONU, Amina Mohamed. Deixe-me só a switch this on. Thank you very much, everyone. This is a wonderful opportunity, and I would like to first appreciate the generosity of our Foreign Minister, Mauro Vieira, His Excellency, and all of you in the warm welcome that we've recebido para o Brasil. Nós começamos esta visita para o Brasil aqui, como articulamos nosso apoio para o Brasil e seu alcançamento dos objetivos de desenvolvimento sustentável. Este ano, nós vamos olhar por meio a parte de onde estamos. É um momento sobrante. O mundo não tem feito tão bem como nós já esperamos. E isso é importante para nós, importante que nós estamos no Brasil hoje, porque isso é onde a SDGs e a Agenda de Desenvolvimento de Desenvolvimento foi nascido nos anos 90 e finalmente foi criado para o mundo como um agendamento global. Eu estou ansioso para conversar com muitos mais líderes deste novo governo. Você diria que o Brasil está voltando e nós podemos atestes a isso. Eu estou ansioso para ir para o Brasil e para a Amazônia para realmente ver a visão e a commitment de este governo para, primeiro, ver o ambiente e a agência climática as an integral part of its agenda, mas também com pessoas, indígenas pessoas, todas as pessoas do Brasil no centro de essa atenção e em uma maneira que podemos garantir que seja sustentável. There are many issues that are challenging us today as a global family, the geopolitical tensions, but also that we've not recovered from COVID-19, not just health, but the socioeconomic impacts on people, on economies, and we hope that together we can learn some of the lessons from Brazil and with its leadership in the upcoming G20, with its leadership in COP, with its leadership at the United Nations, we hope that we will see much more progress at scale with a sense of urgency. Today's signing of the corporation framework is one of our deepening and continued relationship with Brazil in the hope that we not only can achieve more results here towards the 2030 agenda, but that we can take this to South-South Triangular Corporation, again, reemphasizing the leadership role that Brazil has to offer for the world. So, very much looking forward to this visit and thank you so much. Thank you very much. the Vice-Secretary-Geral of the United Nations, Amna Mohamed, Amina Mohamed, amiga and conhecida with whom I work during my period in New York, in the United Nations, and express also a satisfaction for the fact that this is the second meeting that we have in three months, which shows the commitment, both Brazil and also the ONU, in the implementation of all the programs that we have, and we have, in very much special, the program of Agenda 2030 and the objectives of the sustainable sustainable development. I am very satisfied that she has accepted the invitation that I have received in this occasion, that we are in New York, and that your visit to be inserted in this context of the international cooperation, and the international cooperation, and the international cooperation, and the development sustentable. These two meetings symbolize well a importance that both atribuimos to the implementation of the Agenda 2030 e a continuidade da cooperação do Brasil com a ONU. Nós tivemos essa manhã uma reunião de trabalho muito produtiva e mantivemos essa reunião justamente para discutirmos e tratarmos a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, bem como a reforma do sistema financeiro internacional e da promoção do desenvolvimento. Por isso, discutimos também os aspectos para a preparação sobre a cúpula dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que terá lugar em setembro em Nova Iorque, a margem da abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas. Depois dessa reunião, pela manhã, nós tivemos um evento, um seminário intitulado Acelerando a Implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030 no Brasil. Esse acontecimento contou com a presença, além da vice-secretária-geral da ONU, de representação importante do Ministério do Desenvolvimento, do Ministério do Planejamento, na pessoa da secretária de Assuntos Internacionais, Renata Amaral, e a participação do ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Como os senhores sabem, a promoção do desenvolvimento sustentável é prioridade da política externa brasileira e manifestei à vice-secretária-geral da ONU essa prioridade atribuída pelo Brasil às três dimensões do desenvolvimento sustentável, ambiental, econômico e social, e, em particular, o imperativo da erradicação da pobreza. Manifestei também a preocupação do Brasil com as conclusões do secretário-geral da ONU, intitulado O Progresso Rumo aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que alerta a todos nós para as dificuldades que tivemos na implementação desses objetivos, tendo em vista a pandemia de Covid, que provocou grande retrocesso na implementação dos objetivos do desenvolvimento sustentável, mas também outros fatos, como instabilidade política, inflação, desemprego, crise energética, que afetaram a implementação dos objetivos. A visita da vice-secretária-geral da ONU ocorre no contexto dos preparativos para a cúpula, como mencionei, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Essa será uma oportunidade única para renovar os esforços da comunidade internacional no sentido da implementação dos ODSs. Na perspectiva do Brasil, o principal objetivo da cúpula deverá ser a mobilização dos países para recuperarem o terreno perdido em razão dos atrasos na implementação decorrentes de pandemia e o tipo de crise. Expressei à vice-secretária-geral o total apoio do Brasil e engajamento nessa cúpula e no cumprimento na implementação dos ODSs. Hoje também assinamos, acabamos de assinar, o Marco de Cooperação para o Desenvolvimento Sustentável entre o Brasil e a ONU, que é um documento que fornece um marco orientador da parceria entre o governo brasileiro e a ONU para a implementação da Agenda 2030. É um documento inclusivo, elaborado com base em amplas consultas à sociedade civil em processo que envolveu o Ministério das Relações Exteriores através, por intermédio da Agência Brasileira de Cooperação, a Secretaria-Geral da Presidência da República, o Ministério do Planejamento e o escritório da Coordenadora Residente da ONU no Brasil. A senhora vice-secretária-geral estará também realizando uma agenda intensa de encontros hoje em Brasília e visitará também Belém. Discutimos também a questão da cúpula da Amazônia, explicando quais são os objetivos e quais foram os motivos que levaram o presidente Lula a convocar desde o início de seu mandato esta importante reunião. E reafirmamos então o nosso compromisso na defesa do multilateralismo e na construção de um mundo mais justo por meio da implementação da Agenda 2030 e dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mais uma vez agradeço essa visita e desejo excelente continuação nos dias que se seguirão. Muito obrigado. Com a palavra o ministro de Estado, chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Márcio Macedo. Apenas para cumprimentar a nossa vice-secretária-geral da ONU, Nida Mahamed, que está aqui, nos dá a honra da sua visita num tema tão fundamental para esse momento, para a reconstrução do processo democrático do nosso país e da inserção do Brasil no mundo. Abraçar Mauro, que tem feito um trabalho extraordinário de assessorar o presidente Lula, retomar as relações do Brasil com o mundo. Queria cumprimentar e agradecer a presença de vocês aqui, dizer que esse é um momento importante para nós. Esse acordo é fundamental para que a gente rearticule de forma mais sistemática no governo a Agenda 2030 e as ODSs. Nós estamos num processo de construção de um decreto presidencial para quem envolva interministerial, para quem envolva todos os ministérios nessa tarefa, para poder, de forma metodológica, o que nós já estamos fazendo seja vinculado aos 17 objetivos e que o Brasil possa cumprir essa tarefa importante nesse próximo período. Dizer que a presença da senhora aqui, depois de um longo tempo, é a presença de uma representação de alto nível da ONU e isso tem significados e símbolos muito importantes. O seminário hoje cumpriu um papel importante e agora essa assinatura, dizer que a senhora seja muito bem-vinda e que somos parceiros no combate à fome no mundo, no combate à miséria e na construção de um desenvolvimento que possa ser economicamente viável para todos, socialmente justo, ambientalmente equilibrado e democraticamente inclusivo. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, neste momento convidamos os representantes de organismos do Sistema ONU, partícipes do marco de cooperação, a dirigirem-se à Escada Helicoidal, onde será realizada a fotografia oficial. E aí e aí e aí